Bom, vamos lá? Na aula de hoje nós vamos fazer grã batimã a 90 graus. Foi, devã, faço um e dois. Fechei terceira. E por trás, perna esquerda, derrié e derrié. Aí eu vou fazer dois decotês. Primeiro fecho atrás, em terceira, e o segundo fecho devã. De novo do começo, sete, oito, e devã, fechei, e devã, fechei, derrié, fechei, e decotê, oito, e lado, trás, e lado, fecho a frente, terceira. Daí eu vou sair um passe, en dehors, développer, decotê, apoiei ponte, e fechei atrás. E agora recomeço por trás. A mesma coisa que eu fiz devã, derrié, grã batimã, desci, e de novo. Agora com a perna que está na barra, esquerda, devã, fecho, devã, fecho. Decotê, agora vou fechar primeiro, devã, e derrié, passe, développer, decotê, e vou fechar devã, já fazendo suteni, pro lado esquerdo. Lado esquerdo, e grã batimã, devã, um, fechei, e dois, fechei, dois derrié, um, e dois. E decotê, troco, lado, fecho atrás, lado, fecho frente, passe, développer 90 graus, e ponte, fechei, e começo tudo por trás. E foi, atrás, fecho, segura as costas, trás, fecho, devã, e fechei. E lado troco, lado, fecho a frente, lado, fecho, trás, passe, développer, e ponte, fechei, suteni, e desci terceira posição, brabaz, cabeça fora. Lento, lado, fecho, trás, lado, fecho, frente, passe, développer, e ponte, fechou, trás. E, você, deve, lupê, e suteni, esquerda, um. E, segura as costas. E, segura as costas.